Fala galera, aqui é o Luciano, quero agradecer o Diego do canal Futebolácio e a 1xbet pela camisa do nosso Vascon, acabou de chegar aqui pra mim, brigadão. Seja bem-vindo ao canal Futebolácio, eu sou o Diego, bom rapaziada, tá entrando no ar mais um girão de notícias do meu, do seu, do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Deixa o like aí no começo do vídeo que ajuda a gente bastante e vamos logo aí às informações. Bom, a parada é a seguinte, acabou agora pouquinho o clássico dos milhões entre Flamengo e Vasco na Gávea e o Vasco infelizmente perdeu por 3x0 e está eliminado do Brasileirão Sub-20. O Vasco desperdiçou muitas oportunidades, principalmente enquanto o jogo estava 0x0, o Vasco tinha criado 3 chances já, o Flamengo foi ter a sua primeira, até bola na trava a gente colocou, o Vinícius perdeu um gol ali feito e o Vasco foi abusando das perdas de oportunidade. Era melhor na partida, tomou um gol ali por volta de 30 minutos da primeira etapa do zagueiro que não tinha feito nenhum gol na temporada, fugiu o nome dele agora aqui, o cara resolve fazer o primeiro gol dele justamente em cima do Vasco. Acabou o primeiro tempo 1x0, o segundo tempo ali meio xoxo, meio lá, com cara de que ia acabar 1x0 mesmo. E aí aos 41 minutos da segunda etapa, o Matheus, alguma coisa, fugiu o nome do jogador do Flamengo, Matheus Jesus eu acho, puxou a bola com a canhota ali, deu uma pancada de fora da área e fez um golaço, marcou 2x0, com isso o Vasco estava sendo eliminado. E aí dois minutos depois, um lance totalmente bizarro, o Rodrigo simula uma falta, o jogador do Flamengo abre o braço, a mão pega no peito aqui, aquela mania de jogador brasileiro de meter a mão na cara, fazer de conta ali que foi boxeado, o juiz não caiu na dele, seguiu o lance, jogando o Flamengo dá o passe, o lateral direito do Vasco, o Jota pega o vão que entrou na vaga do Saulo, foi sair jogando, pisa na bola, um lance patético, ridículo, ele pisa na bola, quase cai, catacavaco, e a bola sobra pro mesmo Matheus, que tinha acabado de fazer o gol do 2x0 e faz o 3x0. Quem vê o placar assim, fala, nossa, o Flamengo atropelou o Vasco, nada, o jogo, o Vasco inclusive teve mais chances claras do que o Flamengo, acabou tomando um gol de bola parada, no segundo tempo, no finalzinho, no intervalo de 2 minutos, tomou 2 gols, um golaço do jogador do Flamengo e outro, um acabacice do JP Galvão. Anteriormente, 2 minutos antes, o Vasco perdeu 2 gols assim, feito, os jogadores do Flamengo salvaram 2 bolas em cima da linha e teve a oportunidade de empatar e se classificar, e aí foi castigado com esse chute de fora da área. Infelizmente, o jogo acabou com cenas lamentáveis, o Juninho foi pivô da confusão, ele mais um outro jogador do Flamengo, pouco antes do término do jogo, o Flamengo tinha um contra-ataque, antes até de sair o segundo gol, o jogador do Flamengo meteu a bola, o Juninho faz uma falta de jogo normal, o jogador do Flamengo não gosta, eles começam a discutir, a sorte que o juiz tinha virado, mas um já armou pra dar um boxe no outro ali, a galera deu uma separada, passou, o Juninho já tinha amarelo, entrou no segundo tempo, que tava vindo de contusão, e logo assim que acaba o jogo, não ouviu o áudio, não dá pra dizer quem foi que começou a confusão, mas aí o Juninho e o outro jogador do Flamengo começaram a bater boca após o término do jogo, e aí a confusão se espalhou, membros das duas comissões técnicas entraram no gramado, jogadores começaram a trocar soco de um lado pro outro, e a Gávea ali é um clube aberto, tinham muitas pessoas assistindo o jogo no Alambrado atrás dos gols, deve deixar um parêntese aqui, coisa totalmente errada, porque em São Januário não teve presença alguma de torcedor, lá na Gávea tinha muita gente atrás do gol, acompanhando o jogo durante um dado momento, o juiz da partida pediu o delegado pra tirar as pessoas dali, mas não adiantou de nada, e o jogo acabou no final ali até com torcida, inclusive, não sei se foi o Juninho exatamente que começou a confusão, mas ele se envolveu nela, os jogadores nem botaram a mão na consciência, porque tinham bastantes torcedores ao redor ali, e se espalha mesmo a confusão generalizada, alguns torcedores foram entrando, e ali começaram a se envolver na confusão também, porque eles passaram do campo e foram pra um lado atrás, onde tem as grades ali, ficam os ônibus, eu já joguei na Gávea contra o Flamengo, quando eu joguei campeonato carioca 2006, então sei mais ou menos como é que aquela área ali, e aí inclusive os torcedores do Flamengo, balançando, armando, então assim, foi uma tremenda de uma irresponsabilidade essa confusão, porque se de fato a pancada estoura ali generalizada, o Vasco ia tomar um prejuízo danado, porque o Flamengo, além de seus jogadores e comissão técnica, tinha muitos torcedores, que estavam ali vendo o jogo, no término da partida, então infelizmente a partida acabou, com cenas lamentáveis, e que fiquem de aprendizado, pancadaria e confusão, não leva a gente a lugar nenhum, e mais uma vez o Juninho, que é um jogador que vem aí, vira e mexe se envolvendo em polêmica, recentemente teve aquele vídeo do vai Juninho e mostra o seu potencial, está tentando limpar a barra dele, para voltar a equipe profissional, termina o jogo aí se envolvendo nessa confusão, está muito complicado, o Juninho quando entrou no segundo tempo, até jogou bem, pegava bola e ia para dentro, driblava a característica dele, mas infelizmente a cabecinha dele, parece aí que está muito esquentada, qualquer lance aí já é um lance de ir para a confusão, e no final do jogo acabou acontecendo, o que já estava se anunciando no meio da partida, infelizmente a molecada do time do Vasco Sub-20, está eliminado do Campeonato Brasileiro Sub-20, bom, vamos falar um pouquinho agora, da equipe profissional, e vamos dar uma passada também, no Beat Soccer, mas antes se liga, você que acompanha o canal Tim Bolaço, está ligado que está chegando um sorteio, de seis camisas do Vascão, em parceria com a 1xbet, quer participar do sorteio? é só clicar aqui no primeiro comentário fixado do vídeo, se quer achar no site da 1xbet, e fazer um pequeno depósito de 25 reais, e mandar para o e-mail do canal, que está aqui na descrição do vídeo, para você não copiar errado, futibolaco2019.com, além de participar desse super sorteio, você pode ganhar uma grana muito boa, a 1xbet é o maior site de apostas do mundo, eles pagam rápido, e pagam muito bem, e o que não falta é a opção, tem Campeonato Brasileiro Série B, rolando hoje com jogos importantes, que eu falei no vídeo anterior, temos também jogo de Copa do Brasil, que vão ter os jogos decisivos da semifinal, rolando amanhã, tem Champions League que está para voltar, Campeonatos Europeus, o que não falta é a opção, cada 25 reais gera o cupom, 50 reais gera 2, 75, 3, e assim sucessivamente, e você tem mais dinheiro para apostar, lembrou a 1xbet, a 1xbet é parceira do canal Tim Bolaço, o link está aqui no primeiro comentário fixado, bom galera, dando uma breve passada aqui no Beat Soccer, o Vasco jogou pela manhã, contra o Nacional do Paraguai, e venceu a partida por 5x4, e com isso, o Vasco está classificado, para as semifinais, do Mundialito de Beat Soccer, e vai pegar o Locomotivo Moscou, que meteu um sonoro 9x3, no Alavês da Espanha, e vão decidir, essa semifinal, do Mundialito de Beat Soccer, desejar boa sorte, a rapaziada do futebol de praia, e que o Vasco consiga, mais uma vez, ser campeão mundial, o Vasco é o Brasil no Mundial, é a única equipe brasileira, que disputa a competição, beleza? Vamos virar a chavem agora, e vamos falar da equipe profissional, o John Sanchez chegou no Vasco, aí no final do mês de agosto, já estamos entrando no mês de novembro, e o Equatoriano, sequer estreou, ele foi contratado ainda, nas últimas partidas do Lisca, teve uma pausa, de alguns jogos ali, quando a competição retoma, o Lisca já tinha pedido demissão, a estreia do Vasco, foi contra o CRB, e desde então, o John Sanchez vem sendo relacionado, recorrente para as partidas, mas não entrou um minuto sequer, em nenhuma das partidas, outro jogador que em algum dado momento, já teve muita moral, com o Marcelo Cabo, no Vasco, estreou muito bem, o jogo do Guarani, no comando do Lisca, o Lisca até falou, pô, quem sabe, eu estou achando aí, um primeiro volante, para a seleção do Paraguai, mas acabou que o Lisca, deixou de utilizá-lo, após ele fazer um mau jogo, contra o São Paulo, eu estou falando do Matias Galarza, esses dois jogadores, não vem tendo espaço, contra o treinador, o Kai Lopes, também começou a ganhar rodagem, com o Lisca, vinha jogando bem, foi peça importante, em alguns jogos, também não atuou, e o Fernando Diniz, foi perguntado, na coletiva da última partida, por que que não tem utilizado, esses jogadores, inclusive, no último jogo, ele fez apenas, duas substituições, e o Fernando Diniz, respondeu o seguinte, sobre não estar utilizando, esses jogadores, e também ter feito, apenas duas substituições, muda o time, conforme eu acho, que o time vai melhorar, para ganhar a partida, eu não vou fazer, cinco substituições, porque tem cinco substituições, para fazer, eu acho até, meio estranho, isso, você tem que mudar o time, conforme você acha, que o time vai melhorar, então, eu fiz as substituições, pensando na melhora do time, quando eu achar, que outros jogadores, tem que entrar, eu vou botar, no jogo, mas eu não, eu fiz as substituições, que eu achei adequada, para o time melhorar, o jogo. Bom galera, começar aqui, falando sobre o John Sanches, cara, está nítido aí, que o Fernando Diniz, não gostou muito, do futebol do jogador, ele já aproveitou, algumas peças ali, Gabriel Peck, o Nenê já jogou adiantado, o Figueiredo, o Léo Jabá, então, vários jogadores, tem opções ali, de ir jogando, o Morato também, mas, o jogador não entra, até função ali, já foi feita, entre o Gia Mancani, e o Daniel Amorim, mas o John Sanches, não entra, sequer um minuto, para jogar. O Fernando Diniz, uma vez, perguntado sobre o John Sanches, ele falou, que era um jogador, que ele não conhecia, apesar de conhecer, a equipe do Del Valle, e nos treinamentos, ele via outros jogadores, treinando melhor que ele, o Figueiredo, inclusive, que eu acabei de citar, tem jogado na equipe sub-20, jogou os dois jogos, aí, contra o Flamengo, e tem passado a frente, do jogador, na equipe profissional, a galera aí, que coloca a expectativa, do John Sanches, ser útil ao Vasco, parece, que o jogador, não vai ser muito aproveitado, outro jogador também, que não vem tendo, muitas oportunidades, o Caio Lopes, ali, e também, Matias Galarza, quem tem sido dono da posição, é o Andrei, e também, o Bruno Gomes, quando precisa, na reta final do jogo, para subir um pouco a estatura, ajudar na marcação, e bola aérea, o Fernando Diniz, tem colocado, o Romulo, e alguns momentos, também, o Marquinhos Gabriel, recua, para fazer uma espécie, de segundo volante, dando um pouco mais de liberdade, para o Nenê, então, na cabeça do Fernando Diniz, esses atletas, parece que, nesse primeiro momento, não terão muitas oportunidades, o campeonato, já está na reta final, restam apenas sete jogos, bom galera, é isso, essas eram as informações, que eu tinha para trazer, para vocês, nesse vídeo, e logo mais, é em 11 horas da noite, o Diego está chegando, com mais informações, beleza, chegou até aqui, dá essa moral, deixa o like, ajuda a gente bastante, e claro, se for a primeira vez, aqui no canal, não esqueça de se inscrever, e ativar o sininho, das notificações, toda vez que vier vídeo novo, aqui no canal, o YouTube vai te notificar, e claro, tu vai ser aqui, muito bem informado, beleza, 1, 2, 3, futebolasso, tamo junto família, e a qualquer momento, quem volta a mais, tamo junto, valeu, fui!